Salmo 139 Tudo bem? Eu estou hoje estudando o Salmo 139 e nele encontrei um versículo interessante. Salmo 139 é uma composição de Davi e no versículo 14 do Salmo 139 Davi diz assim Eu te louvo, meu Deus, porque de um modo maravilhoso eu fui formado. O que é a vida? A vida é nada mais que uma oportunidade que Deus deu a cada um de nós. Algumas pessoas não conseguiram viver, simplesmente existir. Basta pensar um pouquinho, estudar um pouquinho sobre a formação sobre uma gravidez, sobre uma fecundação e você vai perceber que você já nasceu vencendo. Ou seja, você ganhou uma oportunidade. O que é a vida? A vida é uma oportunidade que Deus me deu. Eu não posso desaproveitar, eu não posso estragar a oportunidade que Deus me deu. Amigo, amiga, aproveite a oportunidade, aproveite a vida. Viva!